Sexta-feira É, se for pensar que dia é hoje, joga no Google, né? E pro pessoal que não joga no Google, na volta a gente conta, mas ó, o Flamengo, as apresentações dos reforços, elas começaram. O primeiro foi o Alexandro, ele explicou o motivo de vir para o rubro negro. A reportagem é do Flávio Vinic, na volta a gente conta que dia é hoje e qual música o Jay Careca escolheu pra combinar com o dia de hoje. Rodou. Alexandro já está se sentindo em casa. Depois de 13 anos na Europa, ele decidiu voltar ao Brasil para o clube onde se sentiria mais à vontade. Muitos jogadores eu já conhecia através da seleção brasileira. Era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. A relação com o Tite, que o convocou para a seleção, e a chance de vestir de novo a amarelinha também pesaram na escolha. Sim, a seleção brasileira sempre foi um objetivo meu, independentemente que eu tenha 33 anos, talvez se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos. O fator Tite, pra mim, realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Alexandro não tem data para estrear e controla a ansiedade para jogar no Maracanã. O lateral esquerdo revelou o objetivo dele no Flamengo, ser campeão de tudo esse ano. Isso seria um sonho particular meu. Eu acho que temos totais condições de poder alcançar esses objetivos. Obviamente tem outros grandes clubes também que estão bem nesse momento. Porém, confiamos em nós, confiamos no nosso grupo e vamos fazer o nosso melhor possível. Com muitos jogadores lesionados, Alexandro se colocou à disposição para jogar onde for preciso. Joguei de volante, joguei de zagueiro, joguei de lateral, já joguei até de atacante na Juventus. Teve alguns jogos. Claro que a lesão do Pedro também foi assunto aqui no Ninho do Urubu. Os dirigentes explicaram como o clube deve se movimentar juridicamente para amenizar o prejuízo de ficar um longo período sem o atacante. A CBF não pode contribuir num primeiro momento com a reposição esportiva, de deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e junto com o departamento jurídico do Flamengo encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Os dirigentes estudam a possibilidade de contratar um centroavante mesmo fora da janela de transferências. A gente só pode contratar agora jogador que não esteja sob contrato, jogador que está livre no mercado. E isso aí você gera uma impossibilidade enorme de opções e você fica um pouco engessado. Será que o Alexandro pode acabar improvisado como centroavante? Oi, qual a música? Ah, muito bem. Como a gente tem um público infantil muito grande no nosso programa e vocês sabem como eu faço TV pensando na TV? Perfeito. Para os mais assim, a gente vai falar entre linhas aqui hoje em dia do namoro mais assim, íntimo, né? Uma coisa mais assim, é hoje é esse dia. E aí o DJ Careca escolheu essa música. É, criançada, hoje é dia de sorrir, não é mesmo? O Ovenê Casagrande. Vai jantar com alguém hoje, velho? E quer saber da minha vida? Acompanha no Instagram. Eu mesmo. Vai postar lá? Não, meu Deus do céu. Ainda bem que eu sigo com o pessoal. Sabe quem você vai ver lá? Ele lutando. Ah, não. Hoje já teve treino. Hoje já teve. Ovenê Casagrande. Ah, mais tarde pode ser jiu-jitsu. É outro treino, velho. O herói. Vemê. Vamos lá, Vemê. Pô, vai entrar no modo porquinho aqui, ó. O Vemê Casagrande, o modo porquinho é quando ele acha muita, muita graça que aí começa o... Daqui a pouco ele começa. Ô, Vemê. E um bom reforço do Flamengo, hein? Já falou e falou da importância do Tite na chegada dele, né? Pois é, e a gente havia mencionado isso aqui, que isso pesou bastante na escolha do Alexandre na hora de ele optar pelo projeto do Flamengo. E, de fato, não é nenhuma demagogia dizer que esse jogador poderia escolher outros clubes, inclusive na Europa. Ele tinha proposta para ficar lá na Europa, só que quando o telefone dele tocou, e era o Tite e também o Matheus Bach, esses dois profissionais que tiveram uma boa relação com o Alexandre nos tempos de seleção brasileira, obviamente ele começou a repensar mais a vinda para o Flamengo. Tanto é que vários outros clubes, o próprio São Paulo, que é um clube que ele tem um carinho enorme também, também procurou esse jogador e ele optou pelo Flamengo. Óbvio, tudo o que envolve o Flamengo ajuda demais na hora da escolha. Vamos lá, tudo o que envolve o Flamengo. Visibilidade, disputa por título, estrutura, salário em dia, isso pesa bastante. E quando o telefone toca e é o Tite ligando para ele, obviamente que ali deve ter sido a cereja do bolo na hora dele tomar essa decisão. Porque ele gostou bastante de ter trabalhado com o Tite na seleção brasileira. Ele gosta da metodologia de trabalho técnico Tite. A questão é, o Tite pode ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Depois ele vai ficar porque ele fez um contrato longo com o Flamengo. Mas de fato é uma baita contratação no Flamengo. Na minha opinião, inclusive, chega para ser titular. Tudo depende de como ele vai performar nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas eu estou partindo o princípio que ele vai chegar bem. Ele chegando bem, hoje ele é titular porque o Ayrton Lucas não vem desempenhando bons jogos com a camisa do Flamengo. Pedrosa, e aí? Como a gente faz nesse pensamento dele chegar para ser titular? Porque a gente está falando de um Tite que tem uma preocupação na gestão de pessoas muito grande. A gente está falando de um Tite que até outro dia escolhia colocar um volante que estava performando pior, vamos dizer assim, do que um zagueiro improvisado que estava performando melhor, mas por uma questão de hierarquia, vamos dizer, de ser o dono do cargo. Ou seja, o Tite tem essa preocupação. E aí, como será que ele vai conduzir essa situação em relação à titularidade do Alex? Será que ele vai ficar um pouquinho no banco? Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Eu não acredito nisso, Fernanda, sabe por quê? O Tite não só trouxe um baita de um jogador que é o Alexandro, um lateral completo, com anos de Europa, que já fez função ofensiva, defensiva, sabe jogar de volante também, mas ele encontrou também o homem de confiança. O Tite sempre convocava o Alexandro, o Alexandro sempre foi um jogador escolhido pelo Tite na seleção brasileira. Então, quando ele entrar em campo, ele vai entender também exatamente qual é o estilo de jogo que o Tite quer implantar, o que o Tite quer colocar em campo, a orientação de um atleta que tem tanto tempo de Europa e tanto tempo de conhecimento do técnico, isso faz toda a diferença. Isso não é demérito para Ayrton Lucas, é o momento dele também descansar um pouquinho, é uma temporada longa, ele tem uma característica mais ofensiva e talvez o Tite utilize o Alexandro também para dar um suporte maior nessa parte defensiva. É um baita jogador, é melhor jogador do que o Ayrton Lucas, eu acho que naturalmente ele seria titular em qualquer time do Brasil. Aquela liberação meu facial dói, eles fazem com uma tranquilidade, né? Eles fazem. Gente, eu faço uma vez, eu falo, ah, não quero mais! Ô, Vene Casagrande, eu queria que você atualizasse, a gente vai falar agora da lesão do Pedro, né? Nós falamos muito tempo aqui nesse programa ontem sobre a lesão do Pedro, eu queria que você tenha alguma atualização, o Flamengo falou alguma coisa? O Flamengo se pronunciou dizendo que o próximo passo é apenas a marcação do dia para fazer a cirurgia, para poder fazer essa correção do problema que ele teve e é isso, é a última atualização do Flamengo e de fato não tem mais nada a fazer, ela não se torcer para o Pedro durante essa recuperação aí. E como foi a reapresentação do Flamengo? Tem mais gente? Reapresentação, né? Sim, aconteceu ontem sobre os outros... Então, como foi? Tem mais gente para perto de voltar? Ah, o Gabigol e o Léo Pereira, esses dois aí com certeza vão ficar à disposição para o próximo jogo, que é apenas no dia 12, ou seja, na quinta-feira que vem, esses com certeza vão ficar à disposição. A Rascaeta e o De La Cruz correm contra o tempo para poder ficar à disposição, só que eu acho que a gente precisa entender o que a comissão técnica vai fazer, porque os três próximos jogos são jogos importantes, sendo que um em cada competição. Chega um determinado momento que não dá para você querer abraçar o mundo, eu acho que tem que ter um planejamento, vamos lá, o que a gente vai querer ganhar? Porque a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um clássico importante contra o Vasco, que vive um bom momento, e depois a Libertadores. Você vai colocar a Rascaeta e o De La Cruz para jogar os três jogos seguidos? Vai colocar o Gabigol para jogar os três jogos seguidos? Aí que entra o planejamento e a decisão. O que nós queremos? Eu acho que desses três jogos, talvez o da Copa do Brasil seja o mais tranquilo. E aí eu não forçaria um Arrascaeta e nenhum De La Cruz no jogo contra o Bahia, até porque o Flamengo está na frente. A gente precisa parar e pensar nisso. O Flamengo saiu na frente nessa briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil, jogo no Maracanã. Eu sentaria, comissão técnica e diretoria para decidir qual é o nosso planejamento, qual é a nossa prioridade. Essa ideia de que vamos brigar por tudo, não temos prioridade, isso já mostrou, o próprio Flamengo já mostrou que não vai dar certo. Quem muito quer, nada tem. É melhor sentar, conversar e decidir qual é a prioridade. Na minha visão, a prioridade tem que ser sempre o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Cara, mas eu acho que esse é o assunto mais delicado no futebol brasileiro há muito tempo. Não é de hoje. Só que, assim, por que a gente fala isso? E eu nunca mais me esqueço uma vez, o Djalminha, o grande Djalminha, falou para mim, Fernanda, aqui no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, os jogadores, os clubes, e falar assim, ó, não, não, eu não vou ganhar esse título. Eu venho para brigar para... não, não, eu não... De ser sincero, né? Todo jogador que chega em qualquer clube que seja, fala, eu venho aqui para ser campeão. E nem... e a gente sabe que muitos não serão. Mas, assim, essa dificuldade do torcedor brasileiro de escutar a verdade. E ainda mais, assim, que não é nenhuma verdade, no caso do Flamengo é uma dificuldade mesmo, é porque o torcedor sabe, não dá para ganhar uns três. Mas ele não quer escutar o Flamengo falar, olha, gente, agora a gente vai priorizar o brasileiro. E aí, como é que faz um negócio desse? É complicado, mas aí eu tenho que pensar no que o torcedor do Flamengo já viu, deixou de ver, das importâncias dos títulos. A Copa do Brasil, o Flamengo, se eu não me engano, tem três ou quatro? Quatro. Quatro Copas do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não conquista desde 2020. Hoje a gente já está em 2024. E é o campeonato de maior prestígio dentro do nosso cenário. E a Libertadores, e a Libertadores eu não preciso explicar nada para ninguém. Então, no momento que você tem que tomar uma escolha, sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouco atrás, ainda tem boas rodadas aí pela frente, e a Libertadores. A Copa do Brasil utiliza o time misto. Ainda mais conseguir uma vantagem lá no jogo de ida, lá na Arena Fonte Nova. Então, eu acho que o Flamengo teria que utilizar, sim, essa Copa do Brasil para mesclar esse time, para colocar os jogadores mais descansados e preservar os seus principais atletas, para o Brasileirão, que é muito importante, e também para a Copa Libertadores. É uma coisa difícil, hein? E a gente sabe que a gente trabalha com futebol, o torcedor fica falando, pô, mas não dá para ganhar os três, meu Deus, não priorizou uma coisa. Aí, quando mostra que chegou com um time mais alternativo, pô, aquele malucão lá improvisou, ele economizou o pessoal, não sei o quê. É muito complicado. Tem uma frase que é boa. Qual? Quem muito quer, nada tem. Isso eu também acho. É isso, é isso. E agora, olha só, a diretoria não tem que tomar a decisão baseada no que a torcida vai pensar. A diretoria tem que tomar a decisão pensando no profissionalismo. Senão, você fica de olho em rede social e vê o que a torcida quer, e aí você toma essa decisão. A verdade é essa. E qual você acha que deveria ser a decisão do Flamengo? O Pedrosa já deu ali a opinião dele. Ele acha que o brasileiro, hoje, é o título de maior prestígio no Brasil. E para você, Venerife? Eu já falei. Eu acho que a prioridade tem que ser sempre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é o Flamengo. É clube que faz investimento, como o Flamengo faz, como o Botafogo faz, como o Palmeiras faz. Esses clubes têm que priorizar sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu, particularmente, sou apaixonado por Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. Isso pessoalmente falando. E é um campeonato extremamente difícil de ganhar. É muito complicado ganhar. Então, quando você ganha uma competição como essa, você engrandece ainda mais a história do clube. Gente, com todo respeito, a Copa do Brasil foi feita para clubes que não conseguem ou não vão conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro nem Libertadores. A verdade é essa. Muita gente romantiza a Copa do Brasil pelo valor que a Copa do Brasil dá como premiação. Mas Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas principais competições, na minha opinião, no futebol sul-americano. Então, o Flamengo tem que sempre priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Pedrosa mencionou muito bem, o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro há muito tempo. A verdade é essa. E a última vez que ganhou, ganhou olhando o celular, torcendo para um outro clube. Eu acho um absurdo isso, o Flamengo, com o investimento que faz. E a forma como o Flamengo vem atuando no Campeonato Brasileiro desse ano, nos últimos jogos, para mim, a sensação que passa é que estão menosprezando a competição, o que é um tremendo de um erro. A verdade é essa. Mas, vamos ver qual será a decisão do Tite nesses três próximos jogos, que são jogos extremamente importantes. Mesmo não falando quais escolhas a gente vai começar a entender. Ó, o Fogão se reforçou na janela com um grande trabalho de análise de mercado. Você quer saber quanto que o meu Botafogo gastou? Roda o VT. O Botafogo está recheado de caras novas e é um dos times que mais contratou em 2024. E o melhor de tudo é que, mesmo com um alto número de jogadores, o bom planejamento fez com que o clube desembolsasse menos. Isso porque a maioria das contratações foi feita de forma parcelada e faz com que o Alvinegro pague apenas 50 milhões em 2024. O objetivo é de não aumentar dívidas e ter retorno esportivo e financeiro. Um bom exemplo é o caso de Vitinho, estimado em 8 milhões de euros e que será quitado em 4 anos. Tiago Almada e Luiz Henrique tiveram negociações parecidas. O meio argentino custou o Atalanta 25 milhões de dólares, enquanto o atacante Luiz Henrique um pouco menos, 106,6 milhões. Os demais vieram como parte da observação do Botafogo no mercado. O Alvinegro encerrou a janela de transferência com um total de 8 jogadores integrados ao elenco. E com a aprovação do técnico Arthur Jorge, que espera, além do resultado financeiro bom, grandes expectativas para o final da temporada. O time terá a data FIFA para reunir o novo elenco e aproveitar para que toda essa potência finalize 2024 da melhor forma. Eles gostam! Fizeram esse VT, que é a brigaiada de novo aqui de Fair Play, que teve brigaiada ontem. Até que nem foi, a gente concordou, né? A gente teve a mesma opinião. Mas a gente estava olhando aí o VT, o bom VT da Ocilene Brito, em relação ao reforço aí do Botafogo, Pedrosa, nessa segunda janela. É a segunda janela, que foram 8 jogadores em que o Botafogo trouxe a melhor janela do Brasil, assim, em números, tá? O Cruzeiro fica em segundo com 7 reforços. Aí, trazendo aqui para o Rio de Janeiro. Ô Cris, quantos jogadores trouxe o Fluminense? Foram 4 ou 5? O Vasco foram 6. 6. O Flamengo foram 4. O Fluminense trouxe o Nonato. O Fluminense e o 7. O Fluminense. O Fluminense. 7. Quase, quase alcançou aí o Botafogo empatando. Nonato, Serna, Fuentes, Thiago Silva. Quem mais, Cris? Eu não lembro de cabeça. Nonato, Serna, Fuentes, Thiago Silva. O Bernal. O Ignácio. O Ignácio. O Ignácio. Falta 1. É... Já vamos lembrar. É, a gente vai lembrar. Não é o lateral? Esse foi o Fuentes. É. Ou então, são 7 empatados com o Cruzeiro. Então, quase aí um dos melhores times, o Flusão, nessa segunda janela também. É, e o Fluminense também que foi muito bem nessa segunda janela, o Pedrosa. O Fluminense, vamos lá. Inácio, o zagueiro. Vitor Hugo. Era o Vitor Hugo. Ah, o Vitor Hugo. Já falamos dos outros. O Coentas, Thiago Silva, Serna, Bernal e o Nonato. Que falamos todos, faltava só o Vitor Hugo. Uma boa, um bom retoque também do Fluminense, hein, Pedrosa? Ah, eu acho que no final das contas, né, essa janela serve muito pra você oxigenar o seu time. Não só corrigir rotas, mas também quando você tá numa boa rota, você conseguir fazer essas situações acontecerem porque a lesão você não prevê. Ao mesmo tempo, você tem que ter um senso de urgência muito grande. E quem teve o melhor senso de urgência nessa janela se precavendo, mas também preenchendo lacunas, foi o Botafogo. O Fluminense fez isso muito bem porque os jogadores chegaram e conseguiram corresponder. O Thiago Silva é um monstro, ele mudou a vida do Fluminense. O Serna também é um cara que se tornou titular rapidamente e tem conseguido fazer gols importantes. Enfim, e aí você olha pro próprio Botafogo, é a melhor janela do Brasil. Não só em números, mas também em qualidade. Se trazer um Alex Telles, se trazer um Igor Jesus, um Thiago Almada, é um absurdo. O caso do Flamengo, a gente vai começar a ver agora isso acontecer. Porque o Flamengo foi se reforçar no fim da janela. O Alcaraz é jogador com nível titular, o Alexandre é jogador com nível titular, o Michael era um cara que ia ser titular muito provavelmente e acabou se machucando. Ainda tem a questão do Plata, que pra mim é um jogador que também vai aparecer. Então, o Flamengo vai começar a ter os resquícios da janela agora. O Botafogo já tá tendo desde o início. O Alain também já fez. Desde julho já tinha se programado para essa janela. Então, eu acho que o time mais beneficiado positivamente pelo bom trabalho que a diretoria fez foi o Botafogo. Você pode explicar pro povo, Pedrosa, o que é esse fair play financeiro? O povo fala tanto disso, mas tem muita gente que não tá entendendo muito bem, Pedrosa. Eu vou resumir aqui, porque isso não é um assunto simples, mas eu vou resumir. Fair play financeiro foi um mecanismo criado pela UEFA lá em 2011. E nesse mecanismo, os clubes só poderiam gastar o que eles arrecadam. Eles poderiam passar ali um valor muito mínimo, porém, nesse valor mínimo, eles tinham que comprovar que eles tinham a condição de suprir qualquer dívida que eles fizessem. E aí, depois, outras vertentes foram entrando dentro desse fair play. Mas, basicamente, é isso. O clube só pode gastar o que ele arrecada. Se ele gastar o que ele não arrecada, isso quer dizer que ele tá se endividando. E quando você se endivida, o que acontece? Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Corinthians vai lá e compra o Ranieri do Cuiabá. São times da mesma divisão, o Corinthians é um time que tirou um jogador do Cuiabá pra poder reforçar o seu time e não pagou o Cuiabá. O que que tá acontecendo? Você tá ferindo o fair play financeiro, porque você tá tirando um jogador de um time que é seu concorrente direto no mesmo campeonato e não tá pagando. Então, isso não tem, digamos assim, isonomia, não tem justiça nessa situação. O fair play financeiro não é só pra conter gastos, é também pra fiscalizar os clubes que são mal pagadores. E isso, gente, eu tô falando do Corinthians, mas vários clubes no futebol brasileiro fazem as mesmas práticas, tá? Então, o fair play financeiro não é só pra você botar um teto de gastos. O que o John Texer, inclusive, discorda do fair play financeiro, que é praticado lá na Inglaterra, é que, por exemplo, seu time arrecada 1 bilhão de reais, o que significa que ele vai poder gastar 750 milhões de reais em salário. Se o meu time do mesmo campeonato arrecada 400 milhões de reais, eu vou poder gastar 75% desse dinheiro só. Então, a disparidade de finanças, ela vai continuar muito grande. Então, o fair play financeiro, ele é bom, ele é positivo pra você proteger os clubes, mas até mesmo o da Europa, também é algo que deve ser discutido. Porque o Manchester City, por exemplo, ele arrecada 1 bilhão de euros por ano. O Crystal Palace do John Texer arrecada 300 milhões de euros. Então, eles nunca vão ter a capacidade de igualdade pra você tornar o campeonato um pouco mais equilibrado. Isso é a visão do John Texer, tá? Não é a minha visão. É por isso que ele fala que tem que ter uma base salarial estipulada. Sei lá, todos os times podem gastar 500 milhões de euros em salário. Ele pede isso. Então, aqui no Brasil, há uns que... É até um pouco lógico. Assim, tem sentido. Lógico, não. Isso. Tem sentido. É pra você igualar o campeonato. Porque senão vai sempre um só vencer e o outro nunca vai conseguir alcançar. Só que aí tem muitas vertentes, né? Na organização financeira. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que vem se organizando há 10 anos, quase 15 anos dentro do futebol brasileiro. É justo o Flamengo ter um limite de gasto, sendo que ele vem se organizando nos últimos 15 anos. E aí, do nada, vem qualquer bilionário aí, o Bahia. E aí, o Bahia... Ah, eu tenho 2 bilhões de faturamento. Eu vou investir isso aqui e acabou. Vou igualar o Flamengo. É uma questão que é também delicada, que tem que ser discutida. Desde 2020, tem um economista, o Cesar Graffietti, ele entregou um documento pra CBF pra implantar o Fair Play financeiro aqui. Em 2020, todo mundo cagou pra isso. Então, hoje, quando a gente fala sobre Fair Play financeiro, claramente é motivado pelo clubismo dos clubes que não querem perder o seu trono dentro do futebol brasileiro. Eu acho que a gente tá num momento do futebol brasileiro em que a parte do Fair Play, em que você tem que fiscalizar quem faz o mal pagador, ele é muito mais latente do que você pegar e botar um caminhão de dinheiro no clube, como se fez no Bahia, como se faz no Botafogo. Gente, o Corinthians tá levando todo mundo e ele acabou de fechar com a contratação internacional do Memphis DPE. Então, assim, é justo isso? Não é justo, gente. Não é justo. Só isso. E você, Vene, o que acha desse Fair Play todo, de toda essa discussão da galera aí? Eu sou extremamente radical. Eu acho que esse debate tem que acontecer desde já, gente. E pra mim não é por conta do Botafogo que tá investindo alto, porque tudo que o John Texo tá fazendo tá dentro da lei. É um trabalho. As pessoas estão criticando o John Texo, mas, gente, ele não tá fazendo nada irregular. A lei permite o que ele tá fazendo. Ponto e acabou. O Flamengo sofreu muito com isso também. Em 2019, quando fez alto os investimentos, o mundo falava assim, da onde vem o dinheiro do Flamengo? Gente, o Flamengo é um clube que tá se estruturando desde 2013. O meu ponto em relação ao Fair Play, o Corinthians é um baita exemplo. Gente, o que o Corinthians tá fazendo é um tremendo de absurdo. Se põe no lugar do presidente do Cuiabá. O Cuiabá tá brigando com o Corinthians pra não cair pra Série B. O Corinthians contratou um baita jogador junto ao Cuiabá e tá devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá. Eu tô citando o Cuiabá porque tá ali, ó, no mesmo nível do Corinthians, na parte técnica. Mas o Corinthians deve ao Flamengo a compra do Matheusinho. Mas pagou 500 mil reais ao Flamengo pro Hugo Souza jogar e depois deu uma entrevista dizendo que já tem dinheiro pra comprar o Hugo Souza. Por que que eu não pego o dinheiro que vai comprar o Hugo Souza e paga os clubes que o Corinthians tá devendo? E são vários. É Toluca da compra do Pedro Raul, é Flamengo do Matheusinho, é o Cuiabá do Ranieri, tem vários outros. É o Santos Laguna do México, que já foi a FIFA contra o Corinthians da compra do Félix Toys. O que eles estão fazendo é um tremendo de absurdo, gente. É um absurdo, é feio. É feio. E é justo o Corinthians, por exemplo, não cair pra Série B e o Cuiabá acabar caindo pra Série B? Claro que não é justo. Então é óbvio que o debate do fair play financeiro tem que existir. Mas não porque o Botafogo tá investindo alto, porque o Palmeiras investe alto ou porque o Flamengo investe alto. Tudo que eles fazem tá dentro da lei. Todo clube ali que tá fazendo isso tá estruturado. Agora o que o Corinthians tá fazendo é um tremendo de absurdo. É cara de pau. Inclusive o presidente dá uma entrevista como ele deu recentemente. E só pra finalizar, quando você tem clubes que fazem alto investimento, você tem a oportunidade, por exemplo, de melhorar o nosso produto. O Alexandre preferiu vir pra cá do que ficar lá na Europa, o Thiago Almada, o Igor Jesus ou vários outros que a gente poderia citar aqui. Então pra clubes organizados que investem muito, é ótimo pro futebol brasileiro porque é melhor o nosso produto. As pessoas do mundo inteiro vão querer assistir. Caraca, vai ter um jogo aqui, Memphis-DP contra o Paedo Vasco. Então isso é muito maneiro de você ver. O ponto é, as regras são necessárias pra que esse tipo de situação não aconteça. E a culpa não é do Botafogo. O Botafogo não tem que ser o foco dessa história. Porque o Botafogo é um time que tá, desde 2022, montando um time à base de scout e só foi investir alto nessa temporada. E o trabalho que o Botafogo tá colhendo hoje foi plantado também lá atrás. Então assim, quando o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro em 2023, dezembro, alguém falou assim, vamos implantar o Fair Play financeiro? Ninguém falou isso. Só começou a falar agora. O foco não é o Botafogo. O foco é melhorar o nosso produto. Muito bem, olha só, gente. Já vamos falar do Vascão, hein? Ficou bem claro aqui pra vocês a questão do Fair Play financeiro, né? Muito bem, é muito bom. Vocês são muito inteligentes, meninos. Parabéns. Não, então, para finalizar esse assunto, tem gente que, quando a gente critica o Corinthians, tem torcedor do Corinthians que fala, sabe o quê? A culpa é de quem negocia. É invertendo o culpado. Não é possível. É sério. A culpa é da vítima. No Vasco, um novo mascote tá fazendo muito sucesso. É o gatinho do lateral. Não sou eu não. Não é quebrou o culpado, não sou eu não, tá, Pedro? Olha o que a data FIFA faz. Ah, meu Deus. Ele falou sobre o seu pet numa entrevista pra Vasco TV. Cadê? De velocista pra velocista, o lateral do Vasco, o Paulo Henrique, tem um aliado importante no bom momento do time. É o seu gatinho, Jake. Ele tá com a gente desde 2020, se eu não me engano. 2020. E então já vem acompanhando em Curitiba, foi com a gente pro Rio Grande do Sul, foi pra Minas e agora veio pra cá. O felino leva o nome por conta de uma famosa série americana. E já virou o xodó da casa. Ele é um sonho que Paulo Henrique não pôde ter quando ainda era criança. Eu sempre tive vontade de ter, sempre gostei, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe não deixava eu ter em casa, então na primeira oportunidade que eu tive fora de casa, eu procurei pra adotar. E é só ver uma bolsa do Vasco que ele já fica assim. Um mascote que é camisa 10 e já ganhou um coração cruzmaltino. Meu Deus, agora eu tô fardado de Vasco. Gente, muito lindo. Vocês sabem que eu amo gatinho, né? Coisa linda. E como é forte o Paulo Henrique, hein? Vocês sabem que eu admiro, tirando aquele jogo lá, eu admiro muito o Paulo Henrique, um jogador com muita qualidade. Falar em qualidade, ô Pedrosa, tem garoto fazendo gol, é isso? Dois jogadores do Vasco foram convocados pra seleção sub-20, né? Inclusive jogaram em São Januário ontem o Leandrinho e o Rayan. E o Rayan marcou gol em São Januário, tá em casa, né? É um garoto que vem crescendo muito, até falei aqui, recebeu proposta do grupo Igor do John Texel. O Pedrinho não vendeu e tem sido muito importante pro Vasco, então parabéns ao Rayan pelo momento que ele tá vivendo. Dois litros por dia. Dois litros. É, muito bem. Olha, hoje tem seleção contra o Equador, tá? Dez horas da noite o jogo, né? E pode ser que Luiz Henrique do Botafogo seja titular. Tá aí a torcida do Fogão torcendo pelo jogador. Vou mandar um beijo pro Bruno Maluco, que vai pra São Januário com o Juninho, pelo nome já pode entender muito bem como é que são as características dele. Assiste a gente todo dia, um beijo. Ó, cestou, hein? Dia bacana pra comemorar a Venei Casagrande e o Lucas Pedrosa. Na segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, ao vivo sempre, depois do horário eleitoral. Já deixa no horário eleitoral que a gente chega depois. Até segunda, no final de semana.